Olá pessoal, tudo bem? Bem, na próxima revista, Brad Pitt, no auge da beleza, eu vou dizer da fama, que ele fez outros filmes até maiores do que, mas digamos da beleza, jovem, bonitão e tal, esse negócio todo. Essa revista, meus amigos, só pra localizar aqui, tem sim, dezembro de noventa e oito. Bem, vamos a mil novecentos e noventa e oito, dezembro, saber o filme Príncipe do Egito, Amor Além da Vida, Nova York Sitiada, vamos ver aqui, venda de DVDs que estavam chegando no Brasil, a sensação, e olha os filmes aí que estavam chegando no Brasil, é só filme bom em DVD, olha esse lobo, ótimo filme, tinha uma sim, tem esses feitos perciais, mas na época eu assisti em VHS. Profissional, Colônia, Colônia é um filminha assim, viação dos, não é um dos melhores do Van Damme, confesso que esse risco máximo que assisti aí do Van Damme, é de eu assistir pra ver se é bom. Ah, estava na época em noventa e oito, pessoal, venda aqui, ah, fitas e vídeo, olha só, melhor da fita de vídeo, fita de vídeo, olha, dezesseis reais cada, salário o quê? de noventa reais, sei lá, uma fortuna. Então, vamos lá, vamos aqui, começar aqui, a folhear aqui, os filmes que estavam sendo, assim, noventa e oito. Da Warner, muito filme, a Warner tem muito filme bom, a Warner Boys, olha só, máquina mortífera, que é um estilo duro de matar, só que com dois policiais, né? Pequeno Jack Chan, pequeno notável, encontro marcado, esse filme tem duração de mais de três horas, mais de cento e oitenta minutos, cento e noventa, alguma coisa assim, nunca assisti, mas deve ser bom, você ter cento e oitenta minutos de filme, deve ser bem interessante, né? Temos aqui, o Amor Além da Vida, é um filme muito perturbador, mas que mostra de forma suave, é uma história, e essa história é com Robin Williams, um grande ator, o cara nasceu para atuar, imagem surpreendente, foi ganhador dos melhores efeitos visuais, né? Se não, isso, melhores efeitos visuais, Príncipe do Egito, filme musical, muito bom, filme muito bom, passou muito Sessão da Tarde, Nova York, esse teatro passou muito em Tela Quente, né? Passou algumas vezes, Tela Quente, orgulhosa, só passava duas vezes o filme, se o filme fosse bom, aí passava mais, né? Passava mais, passava umas três vezes, no máximo, três, quatro, eu acho que, não sei se não, já passou quatro vezes, E aí, equilibrista, boa atriz, ótima atriz, Vida de Inseto, muito bom, Baby, porque é um atrapalhado, passou muito Sessão da Tarde, Chita passava em Cinema em Casa, Beethoven em Sessão da Tarde, Xatran em Sessão da Tarde, Rede de Inseto, não lembro, acho que na Rede Mulher, TV e Cinema, Cinema Magia, alguma coisa assim, Leste e Ben, Sessão da Tarde, Leste, Sessão da Tarde, Boa de Sessão da Tarde. Impacto profundo, temperatura máxima, É, vamos aqui, Quarto Poder na TV Record, Meu Melhor Inimigo, Super Cine, Lobisombo americano em Paris na TV Record, Pela Máxima, É, o Código, Gataca, Experiência Genética na TV Record, É, Xadrax TV Record, Vidas Cruzadas, acho que em Globo, Menino Maloquinho Globo, Terra de Ninguém na TV Mulher, que era da TV Record, mas tinha sessões de cinema na TV, na TV Mulher. Então é isso pessoal, os filmes aqui, vocês possam ver, Ovo, É, Revista, 7,98 com Brad Pitt. É, ovo, 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 Obrigado.